Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando esse vídeo no dia 4 de agosto de 2020. O intuito é trabalhar com a disciplina de redes de computadores, junto com os alunos de tecnologia e sistemas para internet da UTF-PR, Campus Guarapava, Paraná. Pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar com roteamento IP a partir de agora. Então, nós vamos trabalhar diretamente com o protocolo IP, vamos rodar alguns laboratórios para compreender melhor como funciona o roteamento e também a gente vai estar escovando o bit do protocolo IP. Para começar, eu vou fazer algo mais prático, eu gostaria que vocês baixassem o laboratório que eu vou estar usando aqui e tentassem reproduzir esse vídeo no laboratório de vocês, o que eu estou configurando durante esse vídeo aqui para vocês verificarem o laboratório de vocês, até para vocês aprenderem como funciona. Então, eu vou acessar aqui o site e vou baixar o laboratório. Então, o laboratório, o laboratório de redes é, o laboratório de rotamento é, está em laboratório OLA3, roteamento básico. Aqui nós temos uma topologia que nós conhecemos ela parcialmente, temos aqui dois computadores conectados para um switch, camada 2, e temos mais dois computadores conectados a outro switch camada 2. E o roteador faz a ligação entre essas duas redes. Notem que são duas redes separadas por um roteador. O roteador é camada 3. Então, aqui nós temos camada 2, aqui na minha esquerda camada 2, a minha direita camada 2, e o roteador aqui, camada 3. Eu digo minha direita e minha esquerda, mas na verdade no vídeo aqui é esquerda e direita. Ok? Faço o download do laboratório, salvo ele em downloads, tem os passos lá descritos. Nosso objetivo vai ser, aqui ó, ver se o desktop 1 consegue alcançar o desktop 3 e vice-versa. Então, a nossa intenção é fazer com que o desktop 1 se comunique com o 3 e o 3 com o 1, passando pelo roteador e vice-versa. A gente tem um Airshark aqui para nos ajudar. Então, neste vídeo aqui, gostaria que vocês fizessem a configuração desse laboratório. Então, aceder downloads, descompacto o laboratório, acessa a pasta e executa o laboratório, que é um laboratório em Python. Sem a BC123, então esses comandinhos aqui nós já estamos acostumados. Ok, perfeito, carregou o laboratório. Vou precisar apenas do desktop 1. Vou jogar ele para outro trabalho aqui, do desktop 3. Desktop 2 e desktop 4, se der tempo, já ativarei até o final deste vídeo. Mas, por enquanto, vamos trabalhar somente com estes dispositivos. Então, aqui eu tenho o roteador. Aqui o desktop 3. E aqui eu tenho o desktop 1. O primeiro passo é fazer o que a gente já fazia antes, ver quantas interfaces tem em cada dispositivo. Eu vou abrir aqui uma janelinha para nos ajudar, vamos ver se ela serve certinho. Então, nós temos aqui o desktop 1. Temos o router. Temos o desktop 3. Certo? Verifiquem quantas interfaces tem em cada dispositivo. Então, a melhor coisa a fazer é usar o comando interface config. Interface config por si só mostra apenas uma interface loopback. Não precisamos nos preocupar com ela agora. Coloco o ifconfig em menosar e vai mostrar todas as interfaces. Então, eu tenho uma interface eth0 e uma interface loopback. O que me interessa aqui é eth0. Usa capaz de enviar quadros Ethernet. Então, aqui ó, eth0. No roteador eu faço o mesmo comando. Olha só, ifconfig, interface config, tem apenas a loopback. Se eu colocar o menosar, ele mostra todas as interfaces. Eu tenho eth0 e eth1 loopback. Notem que agora eu tenho algo diferente, né? No meu roteador ele tem eth0. E agora ele tem eth1 também. Se eu voltar o desenho da topologia aqui, notem que o meu roteador ele precisa ter duas conexões. Olha só. Uma conexão com a rede da esquerda e uma conexão com a rede da direita. Ele faz a ligação das duas redes. Então, ele precisa de duas interfaces. Com uma interface só, ele não consegue ligar duas redes. Então, ele precisa de uma interface para cada rede. Depois, o meu roteador aqui ele tem eth0 e eth1. E o meu desktop 3 ele tem eth0. Eu já contei antes, claro, porque ele é um dispositivo que está sozinho aqui. Se eu fizer o interface config-a. É a mesma coisa. Olha só, consigo verificar aqui que ele está ligado no switch pela eth0. Ele tem apenas uma interface. Se eu quiser, eu posso aqui, se vocês quiserem, por questão de se localizar na camada em laço, eu posso colocar aqui o endereço MAC. Notem que não tem esse endereço MAC que é fabricado. Quando eu montei esse laboratório, eu mesmo fabriquei os endereços MACs. Olha, eth0 aqui. Notem que não tem na minha topologia endereço MAC repetido. E aqui eth1 do roteador também tem endereço MAC. Isso é interessante. Veja que o roteador aqui tem um endereço MAC para cada interface. O endereço MAC dele, quantas interfaces o roteador tiver, mais endereço MAC ele vai precisar. Então aqui nós temos um roteador com duas interfaces. Se fosse um roteador com dez interfaces, por exemplo, precisaria de dez endereços MACs. Ok. Agora a configuração é simples. Eu posso... Vou fazer agora... Preciso verificar quantos são os domínios de broadcasting. O que é um domínio de broadcasting? O domínio de broadcasting é quando você envia... Quando você envia um quadro para o destino... Se vocês devem lembrar desse endereço MAC, o endereço MAC de broadcasting... Quando você envia um quadro para esse destino, quadro lá na camada em lace. Esse quadro vai chegar a todos os dispositivos que estão no mesmo domínio. Ou seja, que estão no mesmo domínio de broadcasting. O roteador... O roteador é camada 3, layer 3. Ele segmenta domínios de broadcasting. Ele segmenta domínios de broadcasting. Então se ele segmenta domínios de broadcasting, quer dizer que... Se o desktop 1 mandar um quadro com o endereço MAC Broadcasting, vai chegar... Esse quadro vai para o switch, o switch encaminha para todos, chega no desktop 2 e chega no roteador. O roteador não encaminha broadcasting. Ele não vai encaminhar esse broadcasting aqui para outra rede. Então nós dizemos aqui que o roteador está ligado a um domínio de broadcasting. Então ele segmenta o domínio de broadcasting. Na outra rede é outro domínio de broadcasting. Então são duas redes separadas. Então na minha topologia aqui, nesta topologia, nós temos dois domínios de broadcasting. A fórmula é simples. Se eu tenho dois domínios de broadcasting, eu tenho que ter dois blocos de endereço IP. Então eu tenho um bloco de endereço IP para um domínio de broadcasting e outro bloco de endereço IP para outro domínio de broadcasting. Eu posso dizer aqui que eu tenho duas redes. Aqui o meu roteador liga duas redes. Então vamos fazer esse endereçamento aqui só para a gente ter... De uma maneira simples aqui, vocês já trabalharam antes, mas eu vou apenas fixar. Então imagine o seguinte. Apenas pensando aqui no enderecimento IP, se eu tiver, por exemplo, 192.168.0.alguma coisa. Essa alguma coisa aqui, na verdade é um byte. Um byte ele vai de 0 até 255. O 0 eu não posso usar esse endereço IP, ele é usado para o identificador da rede. Agora do 1 até o 254 eu posso atribuir a um dispositivo. Desde que eu não coloque endereço IP duplicado. E o 255 ele é o endereço de broadcast da camada de rede. Então o primeiro endereço IP que é o 0 eu não posso usar. O último endereço IP que é broadcast eu também não posso usar. Agora do 1 até o 254 eu posso atribuir a vontade. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma rede, vou construir uma rede qualquer aqui. E no meu domínio de broadcast 1 eu vou criar a rede 192.168.1.asterisco. A gente vai trabalhar com o endereçamento IP para frente, mas aqui é um endereçamento IP simples. Então vamos lá. No desktop 1 eu vou colocar o endereço IP 192.168.1.11. Só para diferenciar dos demais que eu estarei trabalhando. E no roteador eu vou colocar 192.168.1.1. No roteador, aqui no desktop eu vejo que eu coloquei um endereço IP qualquer, aleatório. No roteador eu coloquei o .1. Poderia ser aleatório também, desde que eu não duplicasse o endereço IP com o desktop 1. O que acontece? Acontece que com o endereçamento IP duplicado eu vou ter problemas. Na minha rede local, como a gente viu nos exercícios anteriores, que o endereço IP é duplicado. Ele causa mau comportamento na rede na hora de transmitir os dados. Então eu não vou duplicar IP. Mas é uma boa prática colocar no gateway, que a gente chama, o roteador é o gateway da rede, aquele que faz o portão de saída para a internet, o portão principal para a internet. Ele não tem, para ele não ter endereço IP duplicado e também para garantir que ele é o principal da rede, é uma boa prática colocar o primeiro endereço IP e tem muita gente que coloca o último endereço IP, que é o 254. Então essa rede aqui a gente vai configurar com o 254. Então vamos lá. Então na eth0 eu vou colocar lá, ifconfig, eth0, 192.168.1.1. up, eu vou colocar .1, tá? ifconfig, vejo que a minha eth0, ela está ativada, up, e o endereço IP 192.168.1.1 com a máscara padrão 255.255.255.255.0. Muito bem. Bom, endereçar o desktop 1 agora. ifconfig, eth0, 192.168.1.1.1, up. Vou conferir, confere o comandinho lá, olha só, eth0, up, 192.1.1.1. Para ver se está funcionando, ping, menos C1, 192.168.1.1.1. Eu estou fazendo o que? Estou mandando um ping do desktop para o roteador. Certo? Agora, eu preciso fazer com que o desktop 3 entre na rede também. Para isso, vocês lembram que nós temos aqui duas redes diferentes, né? São dois domínios de broadcast separados. Então eu tenho que usar outra rede aqui para o domínio broadcast 2. Eu vou colocar a rede... Domínio broadcast 2 eu vou colocar a rede 192.168.2.0. Certo? É outra rede. 192.168.1 é a rede do broadcast 1. 192.168.2 é a rede do mini broadcast 2. E eu vou fazer o endereçamento. Então vamos lá. ifconfig, eth0, 192.168.2. No desktop 3 eu posso colocar o endereço IP aleatório aqui. Então eu vou colocar 192.168.2.33. Só para dizer que é o desktop 3. E lá no roteador nós vamos usar de boa prática. 192.168.2.1. Aqui 192.168.2.3 up. Aqui fconfig eth1. Opa, vejo que agora é eth1. Não é eth0. Agora é eth1 que eu vou endereçar, né? Para comunicar com outra rede. 192.168.2.1 up. Faço um ping para ver se funciona. Ping menos c1. 192.168.2.3. Pingou. Um recebido. Aqui também pegou. Um recebido. Posso ir lá no roteador fazer o contrário também. Aqui no roteador eu posso conferir. Olha só. Eth1 tem o IP21. Eth0 tem o IP1. Sempre conferir ali o que vocês estão configurando. A conferência ali, conferir o endereçamento IP, sempre vai ajudar vocês ali a não propagar o erro. Então quando vocês cometem um erro ali de configuração, quanto antes você identificar, menos problemas você vai ter para frente. Isso é bem comum em redes, o pessoal configurar topologias gigantescas aí e não voltar a conferir o que fez. Daí fica mais difícil de identificar um problema. Então se vocês fizerem isso já no início da rede, identifique o problema de imediato e não deixe ele se propagar. Bom, olha só. Beleza. O roteador eu posso fazer um teste também. Ping menos c1. Vou mandar um ping apenas para 192.168.1.11. e 0.2.33. Pingou os dois. O curioso é o warp. Se vocês colocarem um warp, vocês vão ver que o desktop 1 tem um warp com o roteador 1. O desktop 3 tem um warp com o roteador 1. E o roteador tem um warp com os dois desktops. Certo? Todos estão interconectados aqui. O problema aparece quando a gente faz isso aqui. Ping 192.168.1.1. Beleza. Pingou o roteador 1. Ok. Agora faz o seguinte. Ping 192.168.233. Quem que é esse aqui? Esse é o desktop 3. Olha só. Se eu quiser tentar pingar ele. O que vai acontecer? Network is unreachable. Quer dizer que a rede está inalcançável. Então essa configuração agora eu vou passar no próximo vídeo. Então que vocês estejam acompanhando aí que nós vamos fazer o roteamento passo a passo aí no próximo vídeo. Vamos lá.